Abertura 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 a gente já se repõe a responsabilidade da agitmaoja do município e do município e também o município e o município e o município da agitmaoja que pode se apoiar no município para o município essa é a situação que eu vou atribuir a nossa audiência a política e também atosar ao tempo Obrigado por assistir 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 para a evitê-o ou o salão Então, você pode ver que esse é um salão um salão um salão para o salão e pode ser também um salão para o salão mas eu acho que o pessoal do que o salão é um salão como eu ouvi o que o salão é um salão e o salão é um salão e o salão é um salão mas também todos os salão são todos os salão para o salão esses salão é um salão aqui vamos ver é um salão é um salão aqui o salão é o salão é um salão é um salão até o salão é um salão cção é um salão e um salão é um salão é um salão Tariq é muito conhecido, que não é profissional em nossa linguagem. Mais na verdade, os problemas do thornamento dollaço e o conhecimento, não acham que vários não conhecem alguma coisa do que a política e a questão do século. O que é o que é o que é? E aí, o que é isso que ele tornou, é mais ou menos, é mais uma área, que não se tornou a melhorar a melhorar a primeira área da Bíjana, tem que levaria para as pessoas que são diferentes sobre o que são os outros. E são os países que não são os outros, que são as pessoas que são diferentes. Também, o que é que é isso que é o que a gente tem, o que é 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 o que é. as doutor da acção da Holube do Mesc! A coluna do Mesc! A coluna do Mesc! Os indivíciam que é possível que as linhas para a regra Businesses O caso de uma polícia o nosso valor sumado para elas do Mesc! A coluna da logica Olha, como da função da responsabilidade, como o mestrado Mustafa, o que tem as tradições relacionadas, com os líderes da responsabilidade, ou como é também, o qual é o tipo de responsabilidades, E isso é um problema para você. A proposta de usar o trabalho é um momento que a gente tenha feito um trabalho de serviço de um trabalho. E a partir do lado, em relação àquilhante, a trabalho de um trabalho de uma vida, é um trabalho de um trabalho de uma vida. O que é o que é o que é? eu não vou falar o que você não sabe se achar mas um ação ah a primeira meia eu não lembro a verdade é o que a gente vai falar agora que a gente vai falar a gente vai falar a gente vai falar rêna-se 150 milhiais, eles são 5 milhiais... com체 de belgulho... ... ... ... ... ... ... e a redução do Banco-Islam. porém, a redução do Banco-Islam. Então, isso é o le� dos detalhes do Banco-Islam. A questão do Banco-Islam até agora não tem um electronico que é uma questão corretação do padrão do direito e, de novo, entanto, é chamado de padrão do padrão do padrão, e, pelo menos, é um lugar de produzir para vc ele, o autorizante, o ponto grande é que o governo da banca, de gigna, até o bairro, o antigo que há muito certo, em casa do padrão 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 do padrão. e também é um acidente de fazer o que o que é um acidente, que é um acidente do que o que é um acidente do que é um acidente. E também é um acidente de acordo com a lei, que é um acidente que tem que serão acidente. A questão do Dr. Amor lembrou, sobre o caso da búho em o salário da sala dos salários Nós temos no mundo do mundo do rádio, de grandeza do mundo 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 O mundo do 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 mundo Eu respondi aoепo. Eu assisti aos movimentos, enquanto eu queria falar sobre o nosso serviço, eu acho que não vou falar sobre o professor, mas vou falar sobre oarense dos movimentos, em relação ao Valente sobre o autorismo. Não é só apenas o grupo da arte. Agora é um grande alaço para aumentar o gravação para essa Plainha-Solidense para evitar Além do caso, isso é um problema que também possui um problema com a questão do que você trabalha com a coisa e a questão do que você faz ou não possui o que você faz o problema do que você faz e também o que você faz ou não, a questão do que você faz? E a questão do que você faz? Vou fazer isso. O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 O que? O que? O que? O que? O que é? 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 O que é?